Os piradinhos pra você É o poder, é o poder que todos têm Só que o Cristo levanta a mão e dá amém Me deceberá em todos os dias Se não perder esse bebê de orar Com ele, com a gente se animar A gente se dará Basta confiar e o que você lembra O seu nome é na frente do meu O seu nome é no mar, o seu nome é no mar O seu nome é no mar Com ele, com a gente se animar O seu nome é no mar O seu nome é no mar É o poder, é o poder 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 Só que o Cristo levanta a mão e dá amém Amém Me deceberá em todos os dias Amém Me deceberá em todos os dias Me deceberá em todos os dias Não desistir, tem de orar A gente se amar A gente se animar O seu nome é que ele dará Basta confiar e o que você lembra Muita mãozinha na frente Põe o joelho no chão É o poder, é o poder 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 É o poder É o poder, é o poder 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 Só que o Cristo levanta a mão e dá amém É o poder 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 Tchau!